A casa que meu bem mora, ao lado do meu portão Eu escrevi o seu nome dentro de um coração Entendi meus sentimentos, há quem passa por aqui Mas saiba que já tem todo o amor que mora a mim É um anjo loiro dos cabelos caseados Um metro setenta e cinco, meu pedaço de pecado Um metro setenta e cinco, um metro setenta e cinco Obrigado.